O Ricardo a mandar um abraço para nós e o João a dizer que querem ir a competir. É verdade. E agora vamos àquilo que interessa, que é ver a ação, mas é dentro de vista. Temos o Gonçalo Mendrico à frente, seguido José Magalhães. O Gonçalo Mendrico está a ser bastante fiel a ele próprio. O José Magalhães devia procurar, tentar procurar mais um pouco a proximidade, apesar de ele não estar mal, devia procurar mais um pouco. O Gonçalo alargou muito a trajetória, vamos ver se ele sai prejudicado. Não, conseguiu, conseguiu manter. O José Magalhães a vir muito por dentro para tentar buscar a próxima, a tentar ganhar proximidade e a afetar a linha que vinha a vir com o Schaeser. Já o vimos a fazer melhor este fim de semana, não correu tão bem agora. Vamos ver o que é que vai acontecer agora, quando trocam de posições. Temos agora assim, agora temos a live stream aí com força, a carregar aí assim nas teclas, é isso mesmo. O Tiago a dizer que eu podia estar a comer neste intervalo e já se comia qualquer coisa. Eu não percebo porque é que as pessoas dizem que tu comes tanto. Eu acho que és uma pessoa bastante comedida, meu. Eu sei só, comem muito, como muito. Vamos então inverter posições, o José Magalhães à frente, o Luís deu o arranjo, o Gonçalo Mendrico na perseguição, vamos ver se o Gonçalo consegue proximidade, eu fiquei sem. Imagem aqui, por momentos já estamos com imagem do drone. O Mendrico ali a vir mais por fora, não vir com grande aproximação. Agora a sacrificar aqui um bocadinho a linha para ganhar a partir e o Magalhães quase, quase, quase ali a tentar, até, a tirar tinta do fara-choque traseiro. É verdade. Depois perdeu um bocado de linha. E agora o Gonçalo conseguir encurtar um pouco a distância, vamos ver se o Gonçalo consegue manter. ruim não mas atenção... ali provavelmente será a culpa do Magalhães fechou muito ali a saída e ia provocar quase o contato na minha opinião, sem culpa nenhuma, ao Bendrico E linha do José Magazine hommes Luís Fonseca.. a dizer bons comentadores. Obrigado. Obrigado. Agora aqui estes dois pilotos a proporcionarem um pequeno espetáculo. Lindo. Agora a seguir vamos ter um momento de intervalo por assim dizer mas com carros em pista para...